Olá, eu sou Patrícia Lins, engenheira eletricista e de segurança do trabalho, e esse é meu canal no YouTube. Hoje eu apresento a você cinco perguntas que você deveria se fazer antes de cursar engenharia. Vamos conferir? Primeira pergunta, você é curioso? Antes de tudo, o engenheiro precisa ser curioso, ou seja, vendo um fenômeno, ele precisa ter aquele senso investigativo de saber o porquê das coisas, de saber porque uma coisa funciona, porque um princípio físico ocorre de tal ou qual forma, porque ele precisa de uma certa dose de inconformismo, de não aceitar tacitamente e de se questionar. Isso vai ser importante, sobretudo, nas suas experiências práticas, para que, mediante uma medida que esteja fugindo daquilo que é o normal ou que era o valor esperado, ele consiga detectar uma anormalidade e, então, fazer o diagnóstico para o defeito, que está na pergunta número dois. Você gosta de investigar? Porque não basta ser curioso. É necessário também gostar de investigar, porque, às vezes, a gente é curioso, mas espera tacitamente as respostas prontas. A gente espera que haja um guru que vá responder todas as nossas dúvidas e não a gente vai lá, toma a atitude e resolve os questionamentos para aquilo que nos atormenta. É necessário, então, ter essa proatividade de buscar respostas. E é isso que vai fazer o seu grande diferencial na faculdade e no mercado profissional. Enquanto as pessoas estão na sua zona de conforto acomodadas, você vai pesquisar, seja na internet, seja na biblioteca, seja para engenheiros mais antigos ou estudantes já em níveis mais avançados, o porquê das suas próprias perguntas. Seja indo para o laboratório, enfim, você mesmo vai colocar mãos na obra. Terceiro, você está disposto a estudar? Engenharia é um curso que demanda muito esforço por parte do aluno. São muitas disciplinas relacionadas a cálculo, a física e outras disciplinas específicas. Vai ser necessário fazer muitas listas de exercício, ler muitos livros, até que a gente escolha aqueles autores que falem a nossa língua. Você está disposto a dedicar o seu tempo para isso? Porque é um caminho que não é tão fácil, mas para aqueles que gostam é extremamente prazeroso. E essa é a diferença do bom profissional. Quarto, você entende que teoria e prática tem que andar lado a lado e que antes de ir para o laboratório você precisa dominar o princípio físico por trás daquele fenômeno que está sendo observado, que pense bem, não adianta você ir para um laboratório se você não entende aquilo que está acontecendo. Às vezes, aquela experiência investigativa em laboratório até faculta algum entendimento. Mas na maioria dos cursos de engenharia, de curso superior, é necessário que você vá para o laboratório já com uma base a fim de que você aproveite melhor a experiência. Faça questionamentos, veja se tal resposta de um circuito, por exemplo, está conforme aquilo que é esperado na teoria que você aprendeu em sala de aula e assim você tem um proveito muito melhor desse tipo de experiência. Cinco, você está decidido a ir até o fim? É muito comum que as pessoas comecem num determinado curso de engenharia e desistam. Mudem para outras especialidades, tentando fugir de disciplinas ou de professores. É importante que você escolha aquilo que te move pela paixão, porque assim fica muito mais fácil suplantar as dificuldades. Se você começar a engenharia, vá até o fim, porque ninguém é 50% engenheiro ou 60% engenheiro. Ou você conclui o curso, ou você simplesmente perdeu seu tempo. É lógico que conhecimento sempre vai ser agregador e você pode utilizar os semestres que você já estudou para, inclusive, aproveitamento de disciplinas em outros cursos. Mas se você decidiu se apaixonar por engenharia, vá até o final e se forme. Espero que tenha sido de alguma sorte útil. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.